O exercício de 2019 foi avaliada, discutida e aprovada em 12 de dezembro de 2018 pelo Conselho de Planejamento e Administração, COPLAD, com base nos recursos previstos no Projeto de Lei Orçamentária Anual, PELOA 2019, culminando com a Resolução nº 18, 2018, COPLAD. Com referência ao orçamento, compete ao Comune, conforme o inciso 9 do artigo 9 do Regulamento do Conselho, aprovar a proposta orçamentária e orçamento da Universidade e respectivas suplementações. Dessa forma, a Reitoria da UTF-PR encaminha para apreciação do COUNI a proposta de orçamento de 2019, conforme o processo 23064-01937-201980, com a previsão de alocação dos recursos e a discriminação dos programas e ações que serão aplicadas em 2019. Vem como sua relação com o Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI 2018-2022, aprovado por meio da Deliberação COUNI nº 35, de 18 de dezembro de 2017. Contexto. Orçamento referente ao exercício de 2019 da UTF-PR, que é submetido à aprovação do COUNI apresenta-se distinto do aprovado pelo COPLAD, Resolução 18-2018-COPLAD, uma vez que 1. No processo aprovado pelo COPLAD, o orçamento foi estabelecido com os valores do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2019, PELUA de 2019, que perfazia um total de R$ 994.342.311,00. 2. No processo de orçamento em apreciação, os valores estão referenciados pela Lei Orçamentária Anual, LUA 2019, nº 13.808, de 16 de janeiro de 2019, que sofreu as seguintes alterações por ação, comparando com o PELUA de 2019. A. Ação 8-282, inclusão de R$ 4.056.637,00 no orçamento de investimento, fonte R$ 8.100,00,00 e R$ 1.150.000,00 no orçamento de investimento referente às emendas parlamentares, fonte 0188. B. A ação 20-GK, inclusão de R$ 2.500.000,00 no orçamento de investimento referente às emendas parlamentares, fonte 0188. Letra C. Na ação 20-RK, inclusão de R$ 1.740.000,00 no orçamento de investimento referente às emendas parlamentares, fonte 0188. Normas para execução do orçamento. Ao executar o orçamento público, os gestores devem atender à Constituição Federal, art. 37, capítulo, princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lei 4.320, de 64, normas gerais de finanças e orçamento público. Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, Lei Orçamentária Anual, LOA, instruções normativas, acordos, exarados por órgãos de controle, Lei de Responsabilidade Fiscal, nº 101, de 2000, Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429, de 1992. Plano de Desenvolvimento Institucional, leis e decretos sobre licitações. Orçamento Público, pensado para ser utilizado seguindo um plano de gestão, prevê ações e metas estabelecidas em um planejamento prévio, indicando para a sociedade as intenções de como a instituição efetuará a utilização e destinação de seus recursos. A UTF-PR adota a gestão transparente em seus procedimentos ao encaminhar ao CUNI e, consequentemente, para a sociedade, a discussão do seu orçamento com as interconexões do seu PDI, uma vez que sinaliza a aplicação dos recursos e, principalmente, especifica em quais programas institucionais os mesmos serão aplicados. Apresentação do Orçamento Orçamento para o Exercício de 2019 da UTF-PR, no valor de R$ 1,003,788,948, é composto pelo Orçamento de Pessoal, Benefícios, Custeio e Investimento, e disponibilizado nas seguintes fontes de recursos. 0100, recursos ordinários, 0169, contribuição patronal para o Fundo de Seguridade do Servidor Público, 0188, remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional, 8100, recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, 8108, fundo social, parcela destinada à educação básica, pública e saúde, 8250, arrecadação própria, 8263, alienação de bens móveis e semoventes, e 8280, remuneração de depósitos bancários. Orçamento de Custeio dentro do item 4. A. Orçamento de Custeio para o Exercício de 2019 da UTF-PR, no valor de R$ 127.295.161,00, está registrado na tabela 01, com as respectivas fontes, ações e valores. Então, ali na tabela 01, o orçamento de Custeio das fontes 0100 e 8100,00 por ação, discriminando, totalizando ali R$ 127.295.161,00. B. Conforme o resumo apresentado no processo de apreciação, página 20, os recursos de Custeio serão alocados de acordo com o especificado na tabela 02. A tabela 02, então, mostra o resumo, conforme lá no processo, da finalização da destinação do Custeio. Implantação do Campo Santa Helena, R$ 2.500.000,00, manutenção dos programas governamentais, R$ 21.839.248,00, manutenção das atividades institucionais, R$ 4.932.946,00, programas de bolsas, R$ 3.668.000,00, programas de internacionalização, R$ 1.292.400,00, programa de apoio à realização de eventos, R$ 1.028.000,00, programa de participação em eventos, R$ 450.000,00, programas de apoio à pesquisa, desenvolvimento e inovação, R$ 2.830.000,00, programas de qualificação profissional, R$ 800.000,00, programas de ações transversais, R$ 2.060.000,00, orçamento de custeio dos campos para o exercício de 2019, R$ 69.560.855,04,00, esse valor depois é rateado entre todos os campos, manutenção da reitoria, custeio institucional, fundo de reserva, o NEPES do Campos Dois Vizinhos e área experimental do Campos Pato Branco, R$ 16.333.711,96, que perfazem R$ 127.295.161,00, orçamento de custeio, R$ 4.2,00, os recursos de investimento serão alocados para o exercício de 2019, estão inseridos no programa de reestruturação e expansão de instituições federais de ensino superior, R$ 8.282,00, totalizando R$ 9.227.858,00, na tabela 3, estão resumidos recursos de investimentos totais para o exercício de 2019, sendo consolidação do Campos Santa Helena, R$ 1.400.000,00, recursos destinados às obras dos campos da UTF-PR, R$ 2.280.000,00, aquisições institucionais, R$ 5.547.858,00. 4.3, emendas parlamentares. As proposições das emendas parlamentares individuais ao orçamento foram objeto da Emenda Constitucional nº 86, de 2015, que trata da execução obrigatória das ações orçamentárias delas decorrentes. Na tabela 4, estão registrados valores das referidas emendas destinadas aos campos de Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Medianeira e Reitoria, no valor total de R$ 5.390.000,00, detalhadas por parlamentar e grupo de natureza de despesas. Então, aqui na tabela 4, tem as ações, o recurso veio em 13 ações e o grupo de natureza de despesas, só um que é custeio, que é R$ 180.000,00, que é para Cornélio Procópio. O resto é tudo investimento. No item 5, análises e considerações. Nesta sessão, faremos análises e considerações acerca do orçamento global do Governo Federal, do orçamento de custeio para a manutenção das atividades da UTF-PR, comparativo da Lua 2018 com a Lua 2019 e orçamento para a área de TI. 5.1. Orçamento global do Governo Federal. O PELUA proposto para o exercício 2019, conforme informações disponibilizadas no portal do Senado Federal e separadas por grupo de natureza de despesas, conforme ficamos considerando as emendas parlamentares e elevação de 8,8% nas despesas com pessoal e elevação de 5,5% com outras despesas correntes, em referência aos valores propostos para o exercício de 2018. Então, ali na figura 1, tem as variações em bilhões e em percentuais de cada grupo de despesas. Essas variações e ou contingenciamentos decorrem da aprovação da Emenda Constitucional nº 95, de 2016, que fixou limites pelo período de 20 anos aplicáveis às despesas primárias do Poder Executivo, dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União, do Conselho Nacional do Ministério Público e da Defensoria Pública da União. 5.2. Orçamento de custeio para a manutenção das atividades da UTF-PR. O orçamento de custeio para a manutenção das atividades dos campos da UTF-PR, reitoria, despesas institucionais, fundo de reserva, unidades de ensino e pesquisa UNEPs do campus de dois vizinhos e a área experimental do campus Pato Branco, definidos na matriz de rateio do COPLAD, tiveram-se os percentuais de apoio alterados por meio da resolução nº 2018-2018 COPLAD, de 1% para 1,5% para as UNEPs dos campos dois vizinhos e de 0,27% para 0,41% para a área experimental do campus Pato Branco. Complementarmente, no processo de análise, está registrado que, ao se aplicar a resolução 18-2018 COPLAD, que refere-se à matriz de custeio, nenhum campus deveria ter o orçamento de custeio inferior ao exercício anterior. Observou-se que o campus Francisco Beltrão, ao aplicar a matriz aprovada no COPLAD, teria orçamento de custeio menor que o destinado para o exercício de 2018, ou seja, de R$ 1.926.766,19. Com isso, para equiparar o orçamento de custeio de 2019 deste campus com o exercício anterior, a reitoria efetuou a compensação do montante de R$ 80.739,80, debitando-o dos recursos previstos para o custeio institucional, especificado na linha B do item 2.5.1 do processo. Comparativo da Lua 2018 com a Lua 2019. Na sequência, apresenta-se um comparativo dos orçamentos de pessoal, custeio e investimento e do PNAES com a Lua 2018. Começamos com o orçamento de despesas com pessoal. No quadro 1, demonstra as variações orçamentárias do custeio das despesas com pessoal e benefícios, onde se observa um crescimento de 7,73% das despesas com folha de pagamento e de 17,95% com as despesas com aposentadorias, comparadas com a Lua 2018. Então, no quadro 1, estão ali discriminados os valores e os percentuais da variação. Observa-se também uma redução nos recursos da previdência do servidor no montante de 4,24%, considerando-se que os servidores que ingressaram a partir de fevereiro de 2013 contribuem com a previdência social até o valor do teto da remuneração do INSS. Em consequência, há uma redução do valor de contribuição do servidor, impactando diretamente no valor dos encargos patronais. Com relação aos recursos referentes às sentenças judiciais, que apresentam uma redução de 68,82%, observa-se que os mesmos não têm interferência da UTF-PR em sua definição e execução. Os recursos são alocados no orçamento da UTF-PR pela Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e as dotações orçamentárias são integralmente descentralizadas pelo órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal e diretamente aos órgãos setoriais de planejamento e orçamento do Poder Judiciário. imediatamente após a publicação da LOA. Orçamento de Custeio, quadro 2, registra as variações orçamentárias do orçamento de Custeio, que de forma geral aumentou 8,10% em relação à LOA 2018. quadro 2, na LOA 2018, tínhamos R$ 116.782.928,00, enquanto que na LOA, o valor que nós já citamos é de R$ 127.078.979,00. Orçamento de Investimento, o quadro 3, registra as variações orçamentárias do orçamento de investimento, onde observa-se que no exercício não houve crescimento desta natureza de despesa, comparando-se com a LOA 2018, e desconsiderando os recursos das emendas parlamentares. Permanece o mesmo valor. Só muda duas ações ali, mas o valor continua o mesmo. O orçamento do PNAES, para o exercício de 2019, foi, em sua totalidade, alocado na natureza de despesa de Custeio, com crescimento de 9,23%, comparando-se com a LOA 2018, não sendo reservado o recurso de investimento para ampliação e modernização dos restaurantes universitários. Vou fazer uma observação sobre o orçamento para a área de TI. Por meio da Deliberação 4-2018, conforme discussão do orçamento 2018, o COUNI, considerando a crescente demanda por sistemas de informação que modernizem a gestão, fez o seguinte registro. Recomenda-se ao próximo orçamento aumentar os recursos previstos para a área de TI. Dessa forma, observando o apresentado na aprovação do orçamento do exercício anterior, destaca-se que houve um aumento de 60,93% dos recursos a serem investidos na área de TI, tabela 05. Em 2018, tivemos um investimento de R$ 1.917.080,00, e este ano, então, chegamos a R$ 4.906.637,00. No item 6, ajustes propostas ao processo. Na página 4, na tabela 1, na ação 00G5, identificar a respectiva fonte. E na descrição das fontes, incluir a fontes 8.108, que trata do Fundo Social, parcela destinada à educação pública e saúde. Página 6, no parágrafo do item 2.1, substituir o valor ali em questão por R$ 2.500.000,00. Página 6, item 2.4, substituir o texto do primeiro parágrafo por para o desenvolvimento de projetos institucionais da UTF-PR, disponibilizar-se-ão para o exercício de 2019, R$ 12.128.400,00. Página 12, tabela 8, por solicitação da PROREC, com a justificativa de facilitar os aspectos operacionais de utilização desses recursos, bem como suas prestações de contas, unificar os programas de apoio a eventos artísticos e cultural, de apoio a eventos esportivos e de eventos de exposição técnica em uma única rubrica, que seria Programa de Apoio a Eventos Culturais, Artísticos, Esportivos e Exposições Técnicas, perfazendo um montante, então, de R$ 299.000,00. Página 18, no quadro 03, substituir o termo ali apresentado por bacharelados traço licenciaturas, bem como os números referentes aos somatórios da coluna bacharelados licenciatura e total, sendo que de R$ 25.400,00 para R$ 25.074,00, e de R$ 32.647,00 por R$ 32.321,00, respectivamente. Página 19, no último parágrafo, substituir o sinal de pontuação ponto e vírgula no final do texto por ponto final. Página 21, no parágrafo do item 3.1, substituir o valor de R$ 1.700,00 por R$ 1.400,00. Página 21, no parágrafo do item 3.2, substituir o valor de R$ 1.080,00 por R$ 1.200,00,000. Página 24, no parágrafo do item 3.4, substituir o exercício de 2019, por exercício 2019. Página 25, no item 4, por solicitação da Proplade, inserir o texto a seguir no final do parágrafo. Os recursos da emenda 29.11.0013 devem ser alocados no campus Curitiba para desenvolvimento do projeto Jornada da Agroecologia. Complementarmente, solicito especificar neste mesmo item 4 os objetivos nos campos das emendas previstas para o exercício de 2019. Conclusão. Considerando que a proposta apresentada pela Reitoria para execução do orçamento da UTF-PR para o exercício de 2019 1. Está em consonância com o PDI 2018-2022, na qual se observa que cada ação proposta apresenta o item de referência a este documento institucional, prevê recursos diversos para a realização de ações de projetos institucionais relacionados ao ensino, pesquisa, extensão, assistência estudantil, internacionalização, gestão de pessoas, gestão da tecnologia, da informação e adequação e recuperação das instalações da UTF-PR. 3. Apresenta recursos específicos para o campus Santa Helena, sendo que este último exercício no qual o campus receberá aporte específico para a sua implantação, sendo que a partir de 2020 comporá a matriz de rateio da UTF-PR. 4. Faz alocações dos recursos aos campos por meio da aplicação da matriz de rateio aprovado pelo Coplade, bem como equipar o orçamento do campus Francisco Beltrão ao do exercício anterior e considera as alterações dos percentuais estabelecidos pela resolução 18-2018 do Coplade com relação às UNEPs do campus vizinhos e da área experimental do campus Pato Branco. 5. Registra recursos para adequação de ambientes nos campos, licenciamento de software administrativos, aquisição de ferramentas de proteção de rede institucional e de equipamentos para melhoria das atividades de TI, bibliotecas e de EAD da UTF-PR. 6. Prever recursos de investimentos para ampliação do RU do campus Guarapuava em atendimento à expansão de cursos, bem como para a continuidade das diversas obras que se encontram em execução. Ante o exposto e considerando que os ajustes sugeridos e propósitos serão realizados, sou de parecer que o processo número 23064011937-201980 que trata da aprovação do orçamento de custeio e investimento da UTF-PR para o exercício de 2019 está em condições de ser aprovado pelo CUNE da UTF-PR nos termos em que foi proposto. Curitiba, 28 de março de 2019. Este é o relato, presidente. Obrigado, senhor relator. Em discussão. Conselheiro Ivan e depois o conselheiro Feitosa. Só pedir para o Clóvis, ali na página 10 do relato, item 5.4, está certo aquele percentual porque 2018 estava 1.250.000 passou para 4.200.000. Daí foi citado ali que houve um aumento de 60.93%. Acho que está errado. Oi? Ali não, item 5.4. é um percentual bem maior que esse. Conselheiro Feitosa. Bom, eu gostaria de me atentar à questão dos investimentos de TI, que foi destacado pelo relator no orçamento e fico feliz que essa discussão a gente teve em março do ano passado, foi um apontamento que eu fiz aqui no conselho. E observando o processo desse ano de orçamento e do ano anterior, obviamente ele é muito parecido, o modelo que a gente adota para isso, grande discussão na verdade é feita antes, depois aqui ele já chega bem definido, mas queria deixar registrado como uma sugestão para o próximo ano em relação ao documento, que a parte de investimento que basicamente ela se baseia em algum orçamento, alguma descrição de compra, que ela viesse acompanhada do processo, porque fica difícil a gente analisar se esses recursos para investimento fazem sentido ou não só tendo valor. A matriz de distribuição, que é basicamente os outros itens do orçamento, que são programas de bolsa e tudo mais, vão ainda passar para os campos e vão ser definidas as despesas depois, basicamente. Mas a parte de investimento eu acho meio complicado, porque, por exemplo, houve um aumento significativo em relação ao investimento de TI, em relação ao orçamento do ano passado, então, fico feliz por este aumento, mas eu acredito que a destinação que está dando para ele não atende aos principais problemas que a gente tem na área de TI. Então, a gente está gastando muito, mas está gastando em um lugar que, a meu ver, não é a prioridade, que foi levantado várias vezes nesse conselho, que é principalmente a questão de desenvolvimento de sistemas. Está descrito no parágrafo que apresenta esse investimento que, basicamente, vai ser em infraestrutura de rede, de servidores, de backup, hardware, basicamente, de rede ou de servidores, e até ele aponta aqui de equipamentos para pesquisa, para ser disponibilizado para pesquisa para os professores, que não está claro o que é isso, se é um cluster. Me permita, a ideia é soltar e nós disponibilizarmos na mesma esteira que saiu biblioteca, a ideia para esse ano é disponibilizar para todos os professores e talvez para alunos máquinas virtuais de alta performance. Então, bom, agora ficou um pouco mais claro. Bom, em relação a isso, eu acredito que, já que a gente está discutindo o orçamento, valeria a pena manter esse valor, já que, para alterar ele, teríamos que mexer em outras partes do orçamento, mas rediscutir onde ele vai ser gasto. Porque, até para a questão do próximo processo, que vai sair de pauta, que é o relatório de auditorias internas, o Hint, tem uma auditoria interna que foi feita especificamente na área de tecnologia de informação, que é o RA 2018-06-01 de 2 de outubro de 2018. E eu vou ler aqui rapidamente os apontamentos que a auditoria fez em relação ao setor de TI. Os apontamentos que ela faz basicamente é o seguinte, o primeiro, quem compreensiu entender por que apenas 47% dos analistas de TI estão sendo lotados na DGTI, uma vez que os sistemas institucionais são por elas envolvidos, e a COGET, que está nos campos, que detêm 53% dos analistas, são responsáveis pela manutenção de rede, mas desenvolvem sistemas locais que acabam sendo absorvidos pelo sistema. Então, a minha primeira constatação da auditoria foi essa, alocação incongruente de cargos entre COGET e DGTI. Aí fala da questão da diferença de infraestrutura entre os campos, campos do mesmo tamanho com infraestruturas diferentes. Ele deixa claro que regimentalmente é responsabilidade da DGTI pelo desenvolvimento de sistemas institucionais, e não das COGETs. E, obviamente, de alguma forma, isso tem que ser melhorado. E termina a questão da auditoria, que propõe-se aos gestores públicos, a nós aqui, planejar as contratações de TI e evitar problemas já conhecidos de maneira consistente e sustentável. Então, o que eu venho levantando aqui no conselho em relação a isso, é que a nossa equipe de desenvolvimento, ela não dá conta da necessidade que a gente tem para desenvolver. E eu falei isso no ano passado, de alguma forma, a gente teria que ver uma outra solução, seja terceirização ou contratação de software pronto. Então, se a gente olhar o orçamento nosso, que foi até debatido aqui, por mais que tenha um aumento significativo, esse aumento significativo é só na parte de hardware, de equipamento, não no desenvolvimento de sistemas. A parte de desenvolvimento de sistemas, que aqui está alocado como sendo 600 mil, permanece a mesma. Então, eu acredito que, até para não frustrar expectativas, a gente vai gastar 5 milhões e a maioria dos usuários vão ver diferença de melhoria nos sistemas. A gente vai continuar com gargalo, com demandas atrasadas, com sistemas que não geram uma automatização de processo que a gente gostaria de ter, então, eu acredito que é o momento de pensar um outro modelo. Eu acredito que o investimento é bom, mas do jeito que está delimitado aqui é um problema. E a questão do, só para passar para outros falarem, é a questão do investimento em servidores de pesquisa para os professores, eu acho importante levantar a demanda em relação a isso e o parque que a gente tem. Porque eu vou falar em Cornelio Procopio. Cornelio Procopio tem um cluster de pesquisa que foi adquirido por projetos e tudo mais e é subutilizado. Então, vale a pena a gente investir em um outro equipamento caro, centralizado, sendo que talvez a gente já tenha em campos espalhados de forma subutilizada. E a mesma coisa se aplica ao que eu também não entendi direito, gostaria de ter um esclarecimento, em relação a esse investimento no EAD. A ideia é fazer um centro para o sistema, é para um campus. Qual que é a ideia desse investimento em equipamento para EAD de 100 mil? Porque Cornelio Procopio, por exemplo, tem uma estrutura muito bem montada de EAD, que foi montada principalmente com dinheiro da UAB e que também, dependendo da necessidade, podia ser utilizado para o sistema. Então, acho que vale a pena a gente mapear essas questões de recursos que a gente já tem dentro do campus antes de adquirir novos. E, por fim, a questão de muito do que a gente gasta em hardware é infraestrutura de rede local e aí não tem como fugir, que é firewall, servidores locais de proxies, aí todo o campus vai ter que ter, é uma infraestrutura cara e a gente não tem como fugir disso. A questão dos data centers que hoje o maior nosso aqui em Curitiba e que já devemos ter gastado uns 10 milhões nele, mais ou menos, vale a pena a gente questionar o modelo se vale a pena termos data center próprio ou alugar serviços em nuvem. Então, para esse processo eu andei olhando a questão do TCU em respeito disso e existe um entendimento que se caracterizar muito bem a gente pode contratar serviço em nuvem e abrir mão de ter um data center nosso próprio. porque hardware servidor é muito caro. Então, às vezes, aí eu não estou falando que é certeza que isso é possível, mas caberia fazer um estudo de impacto, de custo, de legalidade para ver se não compensaria para muito, em muitos casos, a gente contratar serviço em nuvem de hospedagem em vez de ficar aumentando o nosso data center. Você acha até minutas prontas do Ministério de Planejamento para a contratação de serviço em nuvem. Então, essa é a questão de planejamento que eu acho que vale a pena a gente discutir. Em relação ao orçamento de TI, eu gostaria que fosse mantido o valor, mas eu gostaria que fosse repensado aonde vai ser aplicado. Como foram feitas basicamente três questões, foi feita uma sugestão para o ano que vem ela está registrada, vai ser colocada em ata e apresentado ao setor. A TI e não só a TI, mas alguns processos que serão colocados da FUNTEF e aí eu chego na FUNTEF tem sido alvo de reclamações, enfim, e aí enquanto gestão nós não podemos estar omissos. ontem eu coloquei e na próxima reunião que já está marcada para 3 de maio eu pretendo já trazer a organização, enfim, e propor duas comissões especiais para avaliar a questão da TI que consiga nos auxiliar nesse aspecto e também em relações a questões pontuais que estão aparecendo da FUNTEF. Então essa é uma prerrogativa, entendo que as sugestões por exemplo do conselheiro Feitosa são valiosas e uma comissão especial que permita pensar e subsidiar ações futuras vindo aqui do COUNI que é o órgão máximo dessa instituição é fundamental e vou apresentar e em relação a última questão dos 100 mil de EAD coincidentemente o professor Cantarelli é o responsável vai facilitar a vida eu não vou ter que pedir ajuda para os universitários pelo celular peço direto. espero que não seja tão coincidentemente assim presidente que realmente a gente pode chegar naquele planejamento que nós evidentemente ajustando que todos sabemos que o orçamento é uma questão de ano a ano ou seja cada ano nós podemos ter surpresa como já tivemos o reitor já teve também surpresas que não foram incomuns nos anos anteriores mas é uma questão da gestão das universidades mas acho que a questão do EAD foi tratada com algumas algumas questões pontuais que eu posso ao longo do tempo trazer inclusive com mais detalhamento para esse conselho a primeira eu acho que tem que ficar muito claro eu espero que principalmente como no PDI PDI 2013 2017 nesse PDI 2018 2022 que foi aprovado no final de 2017 a pessoa a conselheira Vanessa era presidente e no PPI que vai ser apreciado para uma universidade tecnológica como também é mundialmente visto o EAD é algo já bastante pensado bastante difundido temos muita dificuldade no Brasil em função de políticas de governo por vários aspectos principalmente do orçamento que vocês já sabem de como funciona a questão do orçamento para o aluno do EAD para as universidades públicas principalmente e é por isso que tem uma distoância tão grande entre as questões de como está o EAD nas universidades privadas em relação a questão das universidades públicas o EAD na universidade tecnológica teve um avanço maior quando em 2009 nós entramos no programa que é um programa portanto ele pode ser descontinuado a qualquer momento da UAB e do ETEC e que a partir de 2009 mais focado em Medianeira mas com alguns outros campos passamos a dar fundamentalmente cursos de especializações em áreas específicas e editais e alguns campos tiveram alguns investimentos que vão desde espaço físico e aí alguns investimentos e já no plano de gestão tentando me encurtar 2016 2020 da gestão do professor Pilates já foram colocados três itens fundamentais que foram apontados inclusive durante essa década de 2010 a 2020 que era focada na questão do recredenciamento institucional que é necessário para o TFPR qualquer instituição em função de lei que são novas inclusive surgiram várias inclusive agora no final do ano de 2018 inclusive para a pós-graduação estrito censo em programas de mestrado e doutorado na questão de ensino de distância regulamentadas pela CAPES e eu colocava como três itens a questão de fazer o equipamento o espaço equipamento nos 13 campos da universidade e aí o relator está certo que existe uma diferença entre campos isso foi mapeado por um grupo de uma comissão que foi designada pelo reitor a qual eu sou responsável o segundo é definir e verificar de uma forma mais adequada principalmente a questão de qual seria a plataforma embora tenhamos um mudo que é principalmente que é utilizada na instituição e também que foi identificada por uma comissão ad hoc feita e presidida se eu não me engano acho que se eu não me engano não tenho certeza pelo professor Antônio que é conselheiro hoje em 2012 que apontou 12 ou 14 não estou nem lembrado do relatório que a gente analisou que apontou como um dos itens principais dois itens principais para a instituição ser credenciada EAD e que já está no PDI também da professora Vanessa que é você institucionalizar a questão do EAD institucionalizar significar alguns procedimentos que nós temos que fazer internamente e uma graduação até 2022 Só pedir ajuda só de forma mais objetiva ele perguntou os 100 mil vai ao outro eu fiquei empolgado agora não empolga porque da mesma forma que ele é temos várias dificuldades você não imagine você entrar num processo desse e saber tanta coisa que você tem para fazer então esses 100 mil basicamente estão focados nesses laboratórios equipamentos que foram detalhados não são suficientes mas que poderão por exemplo fazer com que nós possamos colocar no Moodle e colocar através de uma ação que tivemos com a RNP vídeos ou seja de aulas que nós possamos ter também principalmente em cursos hoje de especialização enquanto estamos trabalhando a questão de graduação que deverá ser inicialmente com a B mas futuramente deverá ser maior desculpe o tempo Conselheiro Cid Desculpe o Conselheiro Cid pediu uma parte então vamos dar uma parte eu tinha escrito desculpe só esclarecendo a respeito da solicitação do Conselheiro Veitosa quanto a especificação dos equipamentos a assessoria de planejamento lá da Prova Reitoria tem adotado a seguinte metodologia a gente faz um direcionamento de qual área de equipamentos vai ser adquirido que está aí descrito no item 3.3 tendo em vista as atualizações e variações de equipamentos que sofrem durante o ano e no relatório de gestão então a gente presta contas com a especificação dos equipamentos adquiridos então é essa metodologia que tem sido adotada até então pelo que eu entendi a solicitação do Conselheiro é que sim ver que a gente já faz detalhamento de equipamentos no processo de orçamento e eu acho que da forma que nós temos adotado tem funcionado até porque aqui a gente põe em linhas gerais e lá na frente a gente presta contas do que foi previsto agora uma parte da parte por favor eu entendo que nesse momento a gente obviamente não está fazendo um processo de compra a gente está fazendo um planejamento inicial mas eu vejo assim um parágrafo como esse não me diz se esse investimento é nos campos se é aqui na sede onde vai ser aplicado então a gente está falando de investimento de 5 milhões em hardware que eu gostaria que fosse melhor detalhado no anexo no próprio documento então eu acredito que esse detalhamento a gente tem que ter em mãos principalmente na questão de investimento para a gente ter como foi o professor Cantarelli falou para entender onde vai ser aplicado então pela fala do professor Cantarelli eu entendi que essa ação do EAD agora não é um centro aqui em Curitiba é nos campos então ficou mais claro para mim pela fala exatamente então eu acredito que esse detalhamento dos investimentos não só a questão de TI é importante porque como eu falei na reunião de ontem a gente precisa separar onde está sendo aplicado nos cursos na infraestrutura do campus e na infraestrutura do sistema que está espalhado para todos os campos porque senão a gente joga tudo num bolo que é TI e na verdade não é a responsabilidade pela infraestrutura local dos campos é das cogetes ela é cogetes e vai sempre ocorrer lá o desenvolvimento de sistemas deveria ser só na DJTI que está em Curitiba o nosso data center central hoje está em Curitiba então se a gente não detalhar onde está indo de forma obviamente mais geral esse dinheiro a gente acha que tudo é a mesma coisa às vezes eu estou gastando numa sala de aula poderia estar gastando esses 5 milhões aqui em sala de aula e a gente aqui como conselho achar que está investindo em sistemas de TI para a instituição que não é o caso mais uma parte do aparte do aparte conselheiro Cândido rapidinho hoje não vai nem três eu acho que é importante inclusive fazer uma verificação de mais longo prazo eu tenho alguns contatos por exemplo a Google é louca para fazer uma parceria ampla, geral e irrestrita com a UTF e a gente tem algumas barreiras que precisam ser estudadas para ver como fazer isso então nós poderíamos ter uma infraestrutura se conseguirmos fazer um desenho adequado que não vai nos custar tanto quanto imagina tomando como exemplo que só no mundo existem por exemplo quatro fabricantes do Chromebook e uma fica em Curitiba e eles são loucos para fazer a parceria e dizer nós temos na UTF-PR então se a gente tiver essa linha estratégica um pouquinho mais de longo prazo talvez não seja tão caro conselheiro Sidney vejo que o orçamento na área de TI teve um aumento de mais de 70% 4 milhões e 236 mil reais de um valor que é de quase 51% do orçamento de investimento da UTF-PR como um todo vejo também que devemos investir na área de TI somos uma universidade tecnológica e a tecnologia de informação ela vem para facilitar muito e ajudar muito nessa questão que nós temos de falta de servidores isso melhora bastante então conforme discutido lá na reunião anterior da deliberação 4 de 2018 teve esse aumento de investimento bom mas contudo considerando que tivemos também curso de graduação pactuados nos últimos anos no sistema com grandes dificuldades de vagas de docentes técnicos de dificuldade administrativa que não vieram e nesse caso aqui o investimento né recurso de investimento por exemplo estamos lá no campo Londrina aprovação de 3 cursos nos últimos nos últimos anos né alguns passaram por reconhecimento outros estão indo em reconhecimento isso também é no campo Apucarana Guarapuava está na mesma situação então eu penso assim esses recursos que foram esses cursos que foram criados em um período de grande dificuldade econômica no nosso país ainda carece de muito recurso de investimento para aquisição de equipamentos né e sabendo que esses cursos ainda carecem de uma montanha muito grande de investimento como por exemplo o curso de engenharia mecânica e engenharia química são cursos que não são baratos são cursos caros né então eu solicitaria esse conselho que para uma recomendação que para o próximo orçamento que a gente dê-se uma prioridade para comprar equipamentos para esses cursos porque não dá para a gente ter uma universidade tecnológica sem equipamento de laboratório a gente sabe que o recurso não é muito grande né nove milhões aí a gente tem que destinar alguma coisa aí para comprar equipamentos para esses cursos principalmente esses cursos novos senão nós vamos ter no sistema cursos antigos aí com uma estrutura melhor e esses cursos novos sem estruturação então eu pediria que o conselho pensasse sobre isso e sobre essa recomendação e no próximo orçamento nós garantirmos uma fatia para equipar esses laboratórios continuem em discussão conselheiro Marcelo só um entendimento e uma sugestão vi que o formato do relatório é basicamente o mesmo do ano passado e perguntei até para o conselheiro Sandronei aqui se é assim que passa lá no Coplade ele falou que é nesse mesmo formato não há nenhum detalhamento a mais ou seja essa 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 destinação aqui vai para a prorectoria e lá é distribuído ok final do ano feito a prestação de contas né que vem aqui para o CUNI mas esse detalhamento né pegar um exemplo aqui se é um programa de bolsas ou programa de internacionalização por exemplo no que exatamente vai ser gasto esse dinheiro aqui não tem é isso na verdade o que acaba acontecendo vamos dar um exemplo na proreitoria basicamente o dinheiro o dinheiro que está aí de todas as proreitorias 100% reverte para os campos em editais as proreitorias o orçamento e isso é a forma que nós trabalhamos como que é feita a divisão essa divisão é feita uma discussão inicialmente com os diretores apresentados no COPLAD e tão logo se estabeleça o orçamento a proreitoria junto com os diretores da área estabelece as prioridades os programas é apresentado em linhas gerais aqueles programas que já são mais ou menos estruturados e se mantém mas essa é uma definição que dentro desses valores para fornecer edital enfim são coisas que nós não temos exatamente já estruturado mas é disponibilizado no site depois desse desdobramento para a gente analisar então um proreitor aí para ajudar a explicar como que é feito liga o microfone pronto veja não é disponibilizado no site uma prestação de contas desses recursos do jeito talvez que você está imaginando por quê? porque de tal forma agora cada edital sim todos os editais por exemplo vamos pegar a internacionalização que já que tu citou que é um edital novo ele aconteceu ano passado e vai acontecer esse ano de novo é disponibilizado aquele recurso dentro de um edital em que é discutido com os 13 campos com os diretores gerais em soma é uma coisa devidamente acordada e a proreitoria abre o edital os pesquisadores participam imagino que na Prorex seja a mesma coisa o dinheiro é descentralizado aos campos dos pesquisadores que foram vencedores então ano passado nós tivemos até um valor maior x pesquisadores que foram contemplados para gastar cada um eram projetos de até 15 mil para ir para o exterior e fazer suas missões de trabalho foram lá contemplados o número de pesquisadores o último vai estar gastando agora esse ano foi dois anos para gastar então são isso foi descentralizado no campo são passagens são diárias e os pesquisadores prestam contas devidamente pelo SCDP desse recurso e prestam contas técnicas para a universidade então vamos pegar a medianeira o professor base que é membro do conselho foi um dos que utilizou esse recurso ganhou no edital foi e depois apresentou um relatório sintético olha fui lá fiz isso inclusive publicou um artigo e agora acabou de traduzir um projeto que vai concorrer recurso na União Europeia então a prestação de contas é a responsabilidade de quem faz o edital agora se vocês quiserem toda a prestação de conta desses editais vir para o conselho eu acho que primeiro eu acho inviável mas está no relatório de gestão isso devidamente detalhado mas pelo que eu entendi a pergunta existe previamente essa definição e já é possível colocar tudo que vai ter ou essa definição acontece no ano a partir de um valor que é que se tem a proreitoria quando é aprovado e as bolsas já estão colocadas eu acho que o único que não está colocado aí é internacionalização os demais todos são editais muito antigos que todo mundo sabe o conselheiro Douglas quer também uma parte para complementar no caso da Prorec 80% dos editais vão se repetindo ano a ano sempre com ajustes no sentido de melhorar o edital os outros 20% são editais vamos dizer novos que são discutidos nas diversas reuniões que a gente tem ao longo do ano com os directs e a gente diz bom o que é importante a gente fomentar nesse momento então cria-se um edital visando uma nova atividade de fomento e como o Pilate ressaltou 100% desse recurso é aplicado nos campos a grande maioria dos editais opera como um misto de meritocracia e divisão equânime então por exemplo o edital de bolsas de extensão que distribui aproximadamente 100 bolsas a gente garante que cada campus vai receber no mínimo duas as outras 74 bolsas são divididas por meritocracia e aí também falando pela graduação mas eu entendi a pergunta o conselheiro queria saber se era possível detalhar mais esses programas quando chegasse aqui já saber desse valor isso evidentemente não dá para agora mas para o ano que vem que quando chegasse aqui o ano que vem o orçamento da PROREC já estivesse detalhado em cada programa o orçamento da PROPPG só o conselheiro solto por favor boa tarde a todos no caso da PROGRADE são 2 milhões e pouco 50% já é destinado automaticamente para monitoria então fica só mais 1 milhão para você trabalhar com os editais de fomento de apoio a questão internacionalização formação continuada e hoje ainda temos a questão também de saúde mental então essa estrutura todos os editais são pensados de maneira sistêmica e às vezes depende muito da demanda alguns editais novos a gente coloca ou propõe no orçamento um determinado valor e você verifica que não há uma demanda ou há uma demanda e isso é remanejado por isso que é um pouco seria muito auspicioso de certa forma se você colocar já a definição de qual que seria esse valor para determinado edital ou não de certa forma a gente tem tópicos delineados para direcionar e lá dependendo da demanda ou não a gente consegue delinear isso aí mais uma parte do conselheiro Douglas daí tem outra parte do conselheiro Edson na verdade a resposta ao Marcelo vou dizer que já está se você for na página 10 do orçamento está escrito ali programa de bolsas de extensão 100 bolsas vezes 12 meses vezes 400 reais então é um edital que distribui 100 bolsas de acordo com os critérios que eu acabei de explicar os outros editais estão todos listados aí e diz do lado se é da Prorex se é da Prograt se é da ProPG Conselheiro Edson vamos fazer um comentário que em relação a publicação desses editais há também a possibilidade ao longo do ano de revisões a gente discute isso então o começo outras exatamente outras fontes outras receitas inclusive do ponto de vista da política mesmo respeitando a política aprovada inclusive aqui internacionalização política que temos para pós-graduação para as outras áreas a gente debate de novo às vezes a gente mantém o que fizemos no ano passado às vezes a gente revisa e aí isso pode causar ajustes até no valor que a gente destina para aquele edital só vou dar um exemplo eu acho que já foi esclarecido com o exemplo mas acho que um exemplo é importante o ano passado nós tínhamos destinado recurso para manutenção de equipamentos e nós captamos da araucária para compras de acessórios então isso mudou o nosso objeto do edital porque aí nós aproveitamos fizemos um edital só e o recurso da UTF-PR que era para aquela finalidade acabou indo só para manutenção então tem uma certa dinamicidade porque como a gente está sempre correndo atrás dos editais fora então assim acho que fique bem claro o ano passado nós executamos entre bolsas e apoio e custeio eu acho que chegou perto da ordem de 30 milhões mas só ou seja o recurso da UTF-PR foi 10% o resto foi recurso vindo de fora que a gente foi ou seja fazendo a alocação isso inclui as bolsas da CAPES que é o maior volume chega em torno de 15 milhões depois do CNPq depois da araucária que acho que uns 2 ou 3 milhões CNPq mais uns 2 ou 3 milhões então a gente também vai trabalhando porque é dinâmico então para finalizar acabei de receber da CAPES o nosso PROAP então tem um pequeno acréscimo de dinheiro esse ano do PROAP que automaticamente significa custeio para os programas então se nós tínhamos previsto um valor de custeio para um programa talvez a CAPES já supriu e nós remanejamos para outro é assim que a gente trabalha Conselheiro Dalmarino Bom, senhor presidente é a fala de todo ano nessa reunião do orçamento aquela questão da manutenção predial com política está lá na página 17 os 2% do fundo de reserva mas novamente os campos mais antigos Mato Branco Ponta Grossa Curitiba Midianeira que tem estruturas que precisam e aquela questão a gente sabe que a reitoria ajuda sempre está contribuindo com recursos e os recursos são onerosos mas aquela a questão fundamental é instituir essa questão da política até porque é uma questão do CFET antigo essa questão de manutenção dos ambientes de ter as coisas limpas organizadas e por questão de segurança também então nesse sentido que todo ano eu e ainda não foi incluído mas mais uma vez então obrigado agora na política brincando me permita de pensar aí também essas coisas está lá eu vou pensar muito seriamente em instalar uma comissão de manutenção como política e já temos um bom nome para a comissão para pensar conselheiro da tabela tem uma despesa lá de custeio no meio daquelas de investimento porém eu verificando no orçamento na tabela 2 página 5 e tabela 24 página 25 são recursos de investimento não sei se a classificação ali está correta tabela 4 do relato tabela 4 do relato página 6 tabela 2 do orçamento do relatório do orçamento página 5 e tabela 24 também do orçamento página 25 tem o valor de 5,390 na tabela 2 está colocado como investimento 5,390 no relato está como tem uma despesa de custeio no meio ali liga o microfone por favor senhor relator Rodrigo conselheiro Rodrigo por favor desliga o microfone dentre os 5,390 realmente tem 180 que é consumo faltou só melhor detalhar senhor presidente é mas o detalhamento é na de orçamento ou a correção é no relato no relato microfone por favor senhor ainda um outro apontamento sobre essa mesma tabela como esses recursos eles são de emendas parlamentares eu pergunto se é possível fazer um detalhamento similar às tabelas do PDI uma vez que já se tem uma informação da prévia utilização desse investimento por cada uma dessas origens ali por exemplo aqui em Curitiba os deputados Evandro Romã e o Luciano Dutti esses recursos estão sendo aplicados diretamente em pesquisas da professora Cindy Renato Piacetta do João Antônio Palmas 7 então se é possível colocar esse detalhamento já que uma vez que é investimento mesmo e já tem uma definição de aplicação se pode ser feito esse detalhamento dessa aplicação nessa tabela Conselheiro Sandor Ney por favor ajuda ele perguntou ou o relator senhor relator já está previsto no relato Rodrigo ali na página 25 nos ajustes propostos já tinha sido solicitado pelo relator no relato como foi a Proplade pediu para fazer um esclarecimento também da emenda de uma das emendas daí eu já aproveitei para que eles também detalhem de todas as outras solicitação já atendidas já foi vai ser feito Conselheiro Feitosa é a parte ou escrevo senhor presidente eu só gostaria de dizer que com relação a questão levantada pelo Conselheiro Dalmarino embora tenha um valor bastante talvez humilde perto do necessário mas foi previsto uma ação lá de 990 mil para serem serão gerenciados pela Proplade contemplados via edital como foi citado muitas páginas agora nos últimos segundos eu estou tentando encontrá-la de volta aqui se não me engano fica na página 15 do processo só um minutinho eu já encontro aqui e já mas a hora que encontrar daí na página 15 né me presta um pouquinho aqui o papel que daí fica mais fácil viabilizar por meio de digitais recursos para que os campos possam manter em prefeitas condições de uso as instalações físicas bem como para revitalização de ambientes e educações visando a acessibilidade então 990 mil é um item novo que está previsto aí nas ações institucionais conselheiro Feitosa não gostaria de fazer três considerações sobre os topos que estão sendo discutidos aqui eu acredito que a gente tem que caminhar para um próximo momento e talvez esse possa ocorrer durante este ano que é a gente deixar muito claro nas ações que estão no orçamento e que obviamente vão ser executados durante o ano quais os indicadores de resultados que a gente vai poder utilizar para validar se aquela ação está dando resultado então vou dar um exemplo a gente está gastando um milhão de reais em monitoria dando x bolsas isso está dizendo só o que a gente está gastando está dizendo qual resultado a gente está tendo eu acredito que esse é um processo de maturidade de gestão que a gente tem que caminhar como instituição e as pró-reitorias cada uma na sua área e obviamente a reitoria e as administrações de campos mas seria interessante se a gente tivesse claro por exemplo que a gente vai gastar um milhão em monitoria e o nosso indicador vai ser evasão e retenção por exemplo ou diminuir a evasão e retenção ou número de atendimentos em relação ao aluno então a gente precisaria ter indicadores do resultado a gente não tem esses indicadores amarrados nem aqui e a gente tem eles no relatório de gestão que a gente votou ontem porém não estão alinhados com as ações então a gente tem o resultado mas não consegue saber o que gerou o resultado de forma muito direta então acredito que é um processo nosso que a gente pode tentar durante este ano de criar esses indicadores e num próximo orçamento na medida que for viável amarrar qual indicador vai ser usado naquela ação quando caber essa análise porque aí a gente consegue também no ano seguinte verificar se aquele dinheiro está gerando resultado porque eu abri um edital por exemplo como eu falei de Muzirinha mas poderia ser para qualquer outra coisa um edital de inovação qual vai ser o critério só da bolsa e fazer o trabalho ou a gente vai querer aumentar alguma coisa então não estou deixando claro mas esse indicador ele tem que estar amarrado não mas o que está sendo cobrado o conselheiro é que esses resultados não sejam buscados a sugestão é que não tem que se buscar no edital e sim trazer uma síntese do que está lá nos relatórios de gestão por exemplo estamos invitando estamos começando a gastar X em monitoria a evasão aumentou ou diminuiu por exemplo eu vou dar até um exemplo porque na área de TI que tem uma uma recomendação aberta pelo TCU a área de TI ela tem que fazer um planejamento estratégico que está sendo feito segundo a GTI para ser entregue este ano com validade de 2018 e 2019 e o TCU recomenda que a área de TI coloque vou ler o que o TCU colocou vincular as ações de TI atividades e projetos a indicadores e metas de negócio da instituição e vincular as ações de TI a indicadores e metas de serviço ao cidadão então nesse mesmo sentido que eu acredito que as ações nossas tem que gerar indicadores mais mapeáveis óbvio que todo edital gera resultado todo projeto vai gerar um resultado mas se a gente não tiver claro qual indicador vai depois tabular às vezes fica difícil para o conselho fazer essa análise esse é o primeiro ponto em relação ao recurso da própria PG vamos lá apoio aos programas tem um algoritmo para distribuição apoio aos programas que é o mesmo da CAPES número de aluno versus nota do programa versus eficiência na titulação isso é um algoritmo a gente põe no algoritmo e distribui entende? então o programa recebe vou tirar um exemplo o F7 de Curitiba falei isso na abertura do evento hoje quando a gente começou em 2017 a aplicar isso o F7 recebia 5 mil naquele ano ele recebeu 29 mil por quê? porque tem um grande número de alunos tem uma eficiência na formação tem baixa evasão então nós pegamos os dados do programa e usamos isso para dar o recurso mas só me permita na verdade o que ele está cobrando não é isso ele não está dizendo que não está bem feito e que está correto ele quer saber o resultado disso mas eu acho que para pôr no relatório isso eu só não estou entendendo onde pôr porque existe o que eu estou te dando a tranquilidade é que existe as bolsas todas são distribuídas assim e o Proap assim que é a grande maioria do nosso recurso depois os outros são via edital mérito do professor e a gente vai avaliando de tempo então vamos lá tem dois apartes o Edson e depois o conselheiro Edson e o conselheiro Schiffler uma parte aqui em relação a sugestão do conselheiro Feitosa é que talvez ela parece que ela cabe mais para o relatório de gestão não para o orçamento fazendo o link que está sendo cobrado com o que está planejado no orçamento mas critérios para uso distribuição dos valores etc acho que o relatório de gestão é o local adequado Conselheiro Schiffler Boa tarde eu entendi o que o conselheiro Feitosa quer dizer é que os números simplesmente por exemplo uma ampliação de recursos em determinado rubrica não vem muitas vezes nessa proposta associada a razão disso então eu vou dar um exemplo do que ele eu entendi o que ele quis dizer quer dizer com o lançamento do biblioteca agora Pilate espera-se que todos os nossos cursos de graduação obtenham conceito 5 no quesito biblioteca porque todos os itens que tem lá nós vamos alcançar então mas o interessante é que isso venha registrado depois então por exemplo houve-se investimento aqui no orçamento para o sistema biblioteca e a partir dos anos seguintes aqui todos os conceitos dos cursos de graduação avaliados atingiram 5 ou seja está constatado que esse investimento foi bem feito e o efeito dele é esse então essa amarração eu acho porque pode ter num lugar lá o conceito 5 mas não está associado a esse valor a esse investimento eu acho que é nesse sentido ficou clara a sugestão vamos pensar tem a questão do relatório de gestão mas ficou clara a sugestão pode ir para o segundo item por favor então deixar claro até só para falar o que o Edson falou o relatório de gestão a ação já aconteceu o que eu estou dizendo é o seguinte o indicador está sendo mapeado antes da ação ocorrer para o nosso planejamento para a nossa gestão avançar oi? não, sim eu falei como eu falei também na minha fala não se aplica a todo o desmembramento do orçamento a distribuição orçamentária ela ocorre então como o Valdir falou então eu tenho uma matriz que dá dinheiro para o programa isso está correto isso aí não vai ter indicador nenhum mas o programa vai gastar dinheiro com o que? com ações as ações vão ser gastas no programa o ideal seria que os programas aí que eu falo que é uma maturidade nossa tivessem indicadores internos de onde ele está gastando e eu sei que existe mas a questão é esse indicador hoje ele não está transparente para a instituição alguns sim outros não e não existe uma marcação clara de que tal ação está gerando um resultado ou não eu volto a falar a questão da monitoria por exemplo então assim às vezes a gente pode chegar numa questão dizendo que talvez é pouco o dinheiro investido talvez falta infraestrutura então é uma questão de não só dividir o dinheiro mas também ter mecanismos gerenciais da gente tentar acompanhar indicadores de resultado essa minha sugestão que é para o ano tá o segundo ponto que eu queria falar é é a questão da área de TI que eu falei na primeira fala minha mas passou rapidamente eu fiz um mapeamento semana passada sobre a força de TI aqui do sistema de nossa de graduação e pós-graduação e só para a gente chegar a um número nessa questão de investimento hoje a gente tem 19 graduações de computação na UTF-PR 7 programas sendo 6 mestrados em um doutorado sendo que eu estou considerando de elétrica aqui de Curitiba que tem o pessoal de computação como sendo também aplicável à área e dá um total de 4.876 alunos de graduação e 433 de pós-graduação então essa é uma oportunidade que a gente tem também de aproveitar esse esforço que a gente tem aqui dentro para reverter também para a própria universidade depende obviamente de um alinhamento de execução mas se a gente falar não se eu conseguir que 5% do trabalho de pesquisa que a gente fez na computação no sistema nosso de alguma forma melhora os nossos processos internos já é um grande benefício já é muito maior do que a carga dedicada hoje da Digiti e por fim eu só queria falar um pouco em relação até que o Sidney levantou da questão de cursos novos e eu acho que esse também é um amadurecimento que a gente vai ter como instituição é que o investimento alto em TI que agora está discriminado de forma separada ele não deveria estar separado ele deveria ser computado como é a despesa de luz de água de portaria então não é um investimento que eu vou gastar 5 milhões agora esse ano e o ano que vem beleza zerou não preciso fazer mais nada porque o ano que vem muda regulamento muda processo a gente abre curso novo a gente cria novos programas então tem que ser um investimento que seja continuado e não é óbvio que nas rubricas na separação de rubricas de gasto o investimento é o que eu posso gastar com permanente mas o valor em si que a gente gasta anualmente com essas ações ela eu gostaria que a médio prazo ele passasse desapercebido no sistema no orçamento como é de outras áreas que a gente trata de manutenção predial então do mesmo jeito que a gente tem a manutenção predial já intrínseca ao orçamento a nossa divisão de valores o investimento em TI deveria ser dessa forma num segundo momento obrigado conselheiro mais alguém inscrito não conselheiro Ivan é um pouco fora do que estava falando mas é uma coisa que eu senti falta aqui na pode ir por favor em relação a sustentabilidade nós até temos aí um processo da política da sustentabilidade da universidade então eu participei nos últimos dois anos da comissão também e aí até que ponto eu não não achei aqui eu não sei se o Sandro pode falar melhor que recurso que a gente estaria garantindo para que essas ações da sustentabilidade que começaram a tomar um corpo maior de um tempo para cá elas possam ser realmente desenvolvidas e a gente consiga avançar nesse ponto dentro da universidade conselheiro Sandro consegue ajudar é senhor presidente senhor conselheiro atualmente não tem nenhuma ação diretamente ligado a essa questão o que a gente tem feito são ações no sentido de tentar contemplar a sustentabilidade à medida que elas vão acontecendo até porque o PLS ele está em desenvolvimento e não foi aprovado ainda então acredito que quando a gente faz vai ter o plano de logística sustentável aprovado a gente vai ter condições de fazer dotações mais específicas acredito eu não estou dizendo que é o que vai acontecer mas assim um exemplo que eu posso citar é que uma ação que veio lá por exemplo da economia de pratos e sobremesa então mesmo não previsto a gente proveu o recurso para comprar os potinhos lá e se parar de adquirir copos descartáveis de sobremesa lá me fugiu o nome isso a tigelinha plástica substituímos para poder substituímos para poder investir na área de sustentabilidade então a medida que tem aparecido e também agora sim não estão destacados aqui mas a gente tem a previsão de comprar alguns equipamentos que vão balanças e coisas que vão auxiliar no próprio desenvolvimento que são não auxiliar que são necessários para elaboração do PLS então a gente tem feito ações de sentido embora não tem um detalhamento específico nessa área eu estava sabendo dessa questão das balanças até o João Paulo tinha mandado no grupo lá e daí eu só perguntei porque isso entrava onde tranquilo não tendo mais escritos coloco o relato em votação se escreveu de novo não tinha visto sim a alteração que eu pedi para ser feita ela foi incluída ou não qual alteração de tirar a discriminação do gasto da TI de investimento e deixar aberto para ser discutido porque hoje está discriminado que aquele gasto é só para hardware os 5 milhões que está como investimento acho que no início você falou para a próxima isso na verdade foi o que eu tinha entendido você falou que até quando começou para esse momento deixar a tua sugestão é deixar em aberto para ter a possibilidade ainda que deixar em aberto eu não vejo problema que dá margem para trabalhar não é uma coisa desejável mas dá margem eu eu peço que não sei qual que é a opinião aí do do colegiado um esclarecimento se isso está na rubrica de investimento o que a gente basicamente vai investir em equipamento o que o conselheiro está querendo dizer mas ele tinha mencionado que queria colocar isso no desenvolvimento de novos softwares não dá para botar em desenvolvimento pode em relação a desenvolvimento de novos softwares na verdade você pode dependendo da solução escolhida a forma de desenvolvimento ou contratação pode cair tanto como consumo quanto permanente se eu adquirir um software pronto é permanente vai ser investimento se a gente investir em contratar pessoas ou serviços terceirizados vai cair no consumo então a minha justificativa de deixar em aberto é porque como eu falei para o conselho do jeito que está previsto esse gasto não vai afetar em nada a parte de desenvolvimento de softwares institucionais na verdade a proposta do conselheiro dá mais flexibilidade para a gestão não é tão bom dar tanta flexibilidade para a gestão mas abre do meu ponto de vista se o conselho concordar eu não vejo problema da mesma forma eu não vejo como uma aberração no documento nosso porque o nosso documento ele é geral se você olhar o investimento na biblioteca não diz o que vai ser gasto o que vai ser gasto no centro de IAD também não diz discriminado o parágrafo da TI é que discriminou basicamente quem é em hardware então é isso que eu vejo como problema eu peço o senhor relator que acate a sugestão não sei se tem manifestações em contrário feito isso daí eu coloco em votação o relato aqueles que concordam permaneçam como estão contrários se manifestem levantando o braço abstenções está aprovado o orçamento da universidade por unanimidade abro a palavra aos conselheiros conselheiro vamos começar com a nossa nova aquisição do conselho conselheira carina eu não sei falar nisso daqui ainda gente então me perdoem se eu errar é a minha primeira vez eu estou um pouquinho nervosa mas primeiramente boa noite a todas e todos meu nome é carina eu sou de francisco veltrão é com imensa satisfação que eu participo da minha primeira reunião dentro do conselho universitário da alta fpr e primeiramente gostaria de agradecer o movimento estudante da alta fpr o dc estadual e o presidente de conselho pela oportunidade de representar os docentes da universidade como representante do centro eu gostaria de chamar a atenção de todos e todos que estão aqui presentes para um problema muito grave dos estudantes e da nossa comunidade acadêmica que no caso é a saúde mental eu acredito que os problemas dados durante ontem e hoje dentro da nossa reunião do cune mostra que todos nós incluindo a minha pessoa estamos sujeitos a passar por determinadas situações na nossa rotina universitária e que perturbam o nosso psicológico abalando a nossa saúde mental particularmente ontem eu saí bem arrasada daqui com um esgotamento emocional muito pesado existem diversas causas que podem acabar afetando a saúde mental dos estudantes e a procurar assistência dentro da alta fpr e ele acaba se deparando com os NOAPs e DEPED já sobrecarregados com diversas demandas é do conhecimento de todos isso que tentam encontrar a melhor forma de atender mas nem sempre conseguem sanar aquela demanda além dos estudantes encontramos também servidores sofrendo com desgaste da sua saúde mental a gente pode ver aqui dentro do conselho mesmo pelas duas discussões que a gente teve que foram extremamente pesados que desgastaram mesmo todos os conselheiros as três categorias da nossa universidade estudantes técnicos administrativos e professores estão sofrendo com o mesmo mal e certamente não conseguiremos performar o nosso melhor para a comunidade universitária será que esse desgaste coletivo não é sinal de que mudanças devem acontecer com urgência dentro da UTF-PR será que não estamos tratando de um sintoma ao invés de tratarmos uma causa as pessoas que sofrem com algum problema de saúde mental tem difícil missão de aprender a lidar com seus problemas para que possam seguir em frente com as suas atividades mas são poucos que conseguem aprender a lidar infelizmente recebemos relatos de casos de suicídio e tentativas de suicídio dentro do nosso meio estudantil e até mesmo com servidores da UTF-PR por isso estou aqui hoje pedindo atenção e empatia de vocês dos senhores e senhoras em relação a esse problema reconhecemos os esforços da UTF-PR em trabalhar na questão de saúde mental através da criação da comissão de saúde mental por exemplo mas é necessário que haja maior esforço e eu gostaria de pedir aos senhores como gestores como servidores para que ajudem a levantar essa preocupação no campo de vocês e que estimulem o debate e promova mais a comissão de saúde mental dentro do campo de vocês que a vida dentro da UTF-PR seja valorizada e seja a sua prioridade obrigada pela atenção e desculpa o nervosismo começou muito bem conselheira conselheiro Douglas gostaria de trazer aos colegas conselheiros um convite por favor abram suas agendas e anotem é um convite importante dia 14 de maio 16 horas semana que a gente chama desculpem a palavra semana do saco cheio então ninguém vai ter compromissos de aula nesse dia o que acontece no dia 14 de maio um painel para se discutir a política de inovação da UTF-PR para esse painel estamos trazendo gente de altíssimo escalão procurador-chefe da Advocacia Geral da União diretora de inovação do MCTIC diretor da Embrapi o professor Álvaro Prata que há pouco tempo atrás era secretário do MCTIC e outros desenvolver essa política de inovação é fundamental para a gente poder fazer uso do decreto de inovação do ano passado estamos tendo um papel o TF-PR está tendo um papel proeminente considerando que a grande maioria das instituições brasileiras as ICTs ainda não tem da política então todos estão interessados no resultado desse painel gostaria muito que vocês participassem obrigado conselheiro Waldir acho que só para amenizar o campus de Toledo pelo sucesso no FINEP campus com a aprovação do projeto na ordem de 712 mil se não estou enganado o campus Sapucarana também teve aprovado mas não ficou enquadrado dentro da disponibilidade orçamentária a gente fez um recurso com o Catai não sabemos ainda qual vai ser o resultado quais são os desdobramentos mas é muito importante para o campus porque são recursos direto para a pesquisa que foram conquistados através de um grupo que se organizou e fez o projeto com a liderança do professor Catai que também é conselheiro conselheiro Rodrigo aproveitando a mesma linha eu gostaria de parabenizar os servidores os docentes que eu já relatei antes aqui já tinha informado que conseguiram as emendas parlamentares para projetos de pesquisa importantes para o campus Curitiba a professora Cindy Renato e o professor João Antônio Palmasetti que esses dois professores conseguiram um aporte de mais de 600 mil reais em investimento então meus parabéns para esses professores só registrando senhores conselheiros agradeço demais tivemos dois dias intensos processos dificílimos e eu tenho clareza absoluta que o papel do COUNI para o desenvolvimento da universidade está sendo fundamental peço que reservem a agenda para a próxima reunião dia 3 de maio aqueles que vão para a estrada um ótimo retorno muito obrigado a todos está encerrada a reunião o cara pegou uma agora mas aí